Amarão o amor urgente Ponto nas praias, levantava as saias E se luaravam de felicidade Naquela cidade que não tem luar Amavam o amor proibido, pois hoje é sabido Todo mundo conta que uma andava tonta Gravida de lua e outra andava nua Vida de mar E foram ficando marcadas Ouvindo risadas, sentindo arrepios Olhando pro rio tão cheio de lua E que continua correndo pro mar E foram correntes abaixo Rolando no leito, engolindo água Boiando com as algas, arrastando flores Caigando folhas e a se desmanchar E foram virando peixes Virando conchas Virando seixos Virando areia Prateada areia Com lua cheia E a beira-mar